Você gosta de pão caseiro? Aquele pão caseiro fofinho, macio, super saboroso? Então fica até o final para aprender essa delícia de receita. Você pode sovar na panificadora ou pode ser sovado à mão. Olha só então, pessoal, coloquei aqui dois ovos para bater. Vou colocar aqui duas colheres de manteiga, de margarina. Aí não tem problema ser com sal, sem sal, tá? Eu estou usando sem sal. Duas colheres. Agora vamos colocar, deixa eu virar mais para cá. Vamos colocar leite, uma xícara de leite. Como eu vou bater aqui na panificadora, não tem problema o leite estar gelado. Se você for sovar na mão, o leite tem que estar morninho, tá? Não pode ser gelado. Agora eu vou colocar cinco colheres de sopa de leite ninho ou outro leite em pó, tá? Quatro, cinco colheres. Agora cinco colheres de açúcar. Uma, duas, três, quatro, cinco colheres. Agora eu vou colocar meia colher de sopa de sal. Isso que eu estou colocando na panificadora pode ser tranquilamente feito na mão, tá? Agora eu vou colocar aqui, a princípio, duas xícaras de farinha. Fermento, ó, eu sempre compro esses de pacotes grandes. Estou mostrando para vocês porque eu estou abrindo um agora, tá? Esse aqui, ó, tem meio quilo. Ele rende bastante. Como eu faço muito pão, então compensa para mim comprar assim. Aí agora eu vou tirar ele daqui, eu põe num pote de vidro e deixo tampadinho no armário. E vou usando, dura muito tempo. Eu vou utilizar para essa receita, essa receita pede dois sachês de fermento biológico seco. Então eu vou colocar, ó, uma, duas colheres, tá? De fermento. Ou você coloca dois sachês. Agora eu vou colocar mais uma xícara. Eu gosto de colocar sempre o fermento junto com a farinha, tá? E vou levar para sovar. Se for na mão, você vai misturando na mão. Eu coloco aqui, ó, no número oito, na minha panificadora, que é só para sovar, tá? O número oito aqui é só para sovar. A hora que ela terminar de sovar, ela vai desligar. Só que eu vou abrindo, ó. Eu vou vendo o ponto, tá? Como se eu estivesse fazendo na mão. Se precisar de mais farinha, eu vou colocar. Estiver grudando. Por enquanto, eu coloquei três xícaras. Olha só como ela ainda está mole, tá vendo? Vou colocar mais meia xícara. Então, por enquanto, foram três xícaras e meia. A minha xícara tem 250 ml. Olha como ela está, ó. Está quase no ponto, mas ela está bem molhada, ó. Vou pôr mais meia xícara e com certeza vai ser o suficiente, ó. Quatro xícaras. Ó, vou mostrar para vocês, ó. Foi o suficiente quatro xícaras. Olha que massa bonita que ela está, tá vendo? Agora eu deixo ela aqui terminar de sovar. A hora que ela terminar de sovar, eu vou deixar ela crescendo aqui até ela dobrar o tamanho. Olha a sova que linda que ela está. Conseguem ver, ó? Ela sova mais ou menos uns 20 minutos aqui, ó. Esse é o ponto, ó. Está levemente grudando. Na mão é esse ponto também. Olha o tantão que essa massa cresceu. Que coisa mais maravilhosa. Já amei ela. Calor é bom demais para fazer pão, né? Hoje está bem quente aqui, ó. Em uma hora, olha o tamanho que ficou essa massa. Dá até dó de mexer nela, né? Olha. Bom, agora eu vou colocar aqui na bancada. Vou fazer pães pequenos hoje. Vamos ver, gente, que massa gostosa. Amei. Agora eu vou pesar. Aí eu já volto aqui com vocês. Gente, ó, eu fiz aqui, ó. Separei esses daqui com 100 gramas. Eu quero fazer maior. E eu vou separar uns aqui, ó. De 40 gramas, que é esse aqui que eu estou fazendo. Essas bolinhas. Que fica mais fácil para eu mandar de lanchinho para as meninas, tá? E esses maiores é para a gente comer em casa. Os menores para lanchinho. Tá? Ó, então os menores ficaram assim. Agora eu vou... Só bolinha mesmo. Agora vamos modelar esses maiores. Aqui eu quero fazer um formatinho diferente. Vamos lá. Vou abrir de comprido. Massa boa para abrir, viu? Vou fazer uns riscos aqui, ó. Para ficar diferente. Agora eu vou começar a enrolar um daqui. Vai ficar assim, ó, esse pão. Fiz mais um desse mesmo modelo. Vou fazer mais um ainda. Aí enrola. Olha, gostei dessa massa. Adorei essa receita. Pronto, três assim. Agora os outros dois eu acho que vou fazer só de... Compridinho mesmo, sem detalhes básicos. Aí é o mesmo processo. Eu só não cortei ali para fazer os detalhes, tá? Pronto. Agora eu vou colocar ali na assadeira. Bom, coloquei aqui. Agora eu vou deixar eles descansando um pouquinho. Para eles poderem crescer um pouco. Vou deixar aqui uns 20 minutinhos, mais ou menos. Para depois levar para assar. Acabei deixando uns 30 minutos aqui descansando. Agora eu vou ligar o forno. E vou colocar para assar, tá? Eu gosto de deixar a 160 graus. Que é o mais baixinho. Para ele ir crescendo e assando. Ficou pronto os pães de bolinha. Olha que lindos que eles ficaram. Estão enormes. Os outros pães também acabaram de sair. Estão aqui os pãezinhos. Agora eu vou tirar eles daqui. E aí. Deixar esfriar aqui um pouco. Deixa só separar eles. Olha. E aí. 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 E aí.